Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas e vamos falar de Carla Dias. No vídeo anterior, mais cedo, a mãe de Carla tinha mostrado para vocês que tinha queimado os pães do café da manhã. E aí o pessoal mandou presente e também tem uma novidade. Vamos acompanhar o vídeo? E mais uma torradeira. Eu não acredito. Gente, para. Eu estou jogando. Evelyn, a turma da... Meu Deus do céu. Mãe, meu Deus. Eu não acredito que vocês são terríveis. Quem que mandou a outra? Pega a outra cartinha. Eu fiz. São os TPS. Essas meninas são todas doidas. Bom, aqui a gente não pode falar nada, né? Queimou, pifou, quebrou. Daqui a pouco elas estão. Quando não é doce, chocolate... Nossa, nem fala, gente. A tia já engordou todos os 6 quilos que eu perdi quando a Carla estava lá. Agora, já que é assim, então a tia está pedindo. Agora é um tio. É um tio. Como é que você quer casar? A gente pede, elas mandam. Olha aí, vamos mandar um tio. É o que é Maradinho. Vocês ouviram isso, né? Maradinho, acho que é casar. Olha, eu não aguento. Eu não aguento. Minha mãe... Um tiozão. Bacana. Olha. Vocês e minha mãe juntos, olha. Bacana. Como que é a hashtag? Que a Lara quer o nome. Não, mas fala a hashtag. Hashtag. Ai, ai, me diviso. Fala a hashtag. É, pessoal, é isso mesmo. Karma Dia diz que sua mãe quer casar, hein? É a fama aí. Será que vai começar a vir algum pretendente? O que vocês acham? Pessoal, eu quero pedir pra você, que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas, se inscreva, deixa seu like e ativa o sininho pra toda vez que eu postar vídeos novos vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.